Olha só, um ex-gerente de uma loja, uma loja de imóveis projetados, que fica no bairro de Manaíra, aqui na capital. O cara foi preso ontem. Mas como assim, João? Prender o ex-gerente? Foi, meu filho. Ele é suspeito de aplicar golpes, vários golpes. Quem vai explicar pra gente é o Simon Cavalcante. Ele era gerente desse estabelecimento, ele fazia as vendas e a gente sabe que geralmente, nessas lojas de imóveis projetados, eles trabalham assim, eles cobram o percentual de entrada e aí o cliente ou paga tudo quando há instalação ou em parcelas. Enfim, tem aquela venda, tem aquele valor inicial. Ele estaria se apropriando desses valores. É claro que os proprietários procuraram a polícia. Terminou fazendo essa investigação e ele foi preso no bairro de Miramar. Essa pessoa trabalhava como gerente e afetou alguns golpes em relação aos proprietários da loja. Como ele fazia? Ele informava que havia sido feita algumas vendas, ficava com a comissão e com o valor das vendas. Os proprietários só perceberam porque era um mês de baixa. Quando perceberam que não condizia com o comportamento do comércio, foram averiguar com a contabilidade e perceberam realmente que ele fazia, ele utilizava de artimanhas para convencê-los a liberar essas vendas. Ele confirmou que havia uma baixa na contabilidade, até porque ele não tinha como não confirmar, porém ele disse que não tinha sido ele, mas também não soube informar quem tinha sido, só que ele era o único responsável pela contabilidade, pelo controle dessas vendas. E assim, durante as investigações foram juntadas imagens de Instagram e redes sociais e viu que ele estava com o padrão acima do que ele tinha, como ele tinha entrado na loja, na contratação inicial. Então percebeu-se realmente que havia um descompasso ali entre o que ele recebia como salário e o que ele estava ostentando. A polícia também está investigando se um quiosque que ele abriu no bairro do Altiplano teria sido aberto com esse dinheiro que ele supostamente teria desviado da loja. O acusado reconheceu que a loja teria tido um rombo de R$ 200 mil, não disse que foi ele, mas ele reconheceu esse rombo de R$ 200 mil. Já os proprietários falaram que o prejuízo gira em torno de R$ 300 mil. Então a polícia continua investigando aí, né, pra ter essa certeza de que realmente esse funcionário se apropriou desses valores do estabelecimento onde ele trabalhava. Um prejuízo que pode chegar a R$ 200 mil. Pensa aí. Pensa. Porque não é barato não. Pra fazer esses móveis projetados, planejados, é barato? Coisa nenhuma. Aí você guarda um dinheirinho ou pega dinheiro emprestado pra fazer, pra deixar sua casa bacana, aí encontra um cabra safado, nojento como esse, que ainda pega o pouquinho que você tinha e você fica sem armário, sem guarda-roupa. Eu vou te falar.